Fala rapaziada Estamos quase chegando no ponto das pombas Quero aproveitar vocês Pedir vocês para participar da nossa rifa Estamos falando da rifa agora de uma luneta 3,9 por 40 Luneta top O valor da cota 6 reais O primeiro e o segundo lugar O link está aí na descrição e no comentário fixado No primeiro dia que eu lancei a rifa já foi mais de 30% preenchido Entre lá, ajuda a gente a fechar logo essa rifa, beleza? Entre aqui, está barato Estamos juntos Bora, bora E também vou estar divulgando o canal Do nosso amigo aí É Hunter da Bima 336 Hunter da Bima 336 Está deixando o link do canal de lá Link do canal de lá Fica aí, estamos no comentário fixado O pessoal vem saindo agora Toca aí ali Vamos chegar Já são 5,45 pessoal Já estamos dando a toca aí Já fiquei tudo certinho aqui Se organizando Para a gente fazer a colheita A árvore está ali E depois galera Eu vou estar regulando aqui Essa luneta para mais longe Para botar a toca aí Mais para lá Porque ela toca aí Mais longe A gente tem mais Mais tempo Tocar aí mais longe A gente tem mais tempo Para disparar Para se apoiar Para mirar E de pertinho aqui Não está perto não A regulagem está para 15 metros Mas é A gente chega e chove de longe A gente dá até mais de um disparo Na serra ao primeiro A terra ao segundo Mais longe Eu vou praticar Ainda estou enferrujado Mas eu vou praticar Devagarzinho E depois eu recupar mais longe Está aqui Já estava mais em cima Já estava um pouquinho mais embaixo Sozinho É isso aí Guarda aí Correndo aí Para nós Eu vou praticar Tchau. 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 Tchau.